Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, o IBR3 na tela, fechando na máxima na sexta-feira, tá? E o IBR4 com um movimento semanal muito similar ao IBR3, depois de um pouco de divergência de movimentos por conta daquela paulada que o IBR3 tomou dia 11 e dia 12 de novembro, tá? Que ela caiu ali os seus, acho que 39%, né? Foram 39,32 e depois 60% no dia seguinte. Gente, fecha a semana com alta, fecha a sexta-feira com alta, os dois ativos no caso aí. Obviamente 0,48 aqui da UBR4 apenas com 59 mil de volume, não é muita coisa. Mas deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe e me siga lá no Instagram, arroba o Pai Peter, entre no Telegram, vamos falar um pouquinho dos próximos passos aqui dessa UBR3, dessa UBR4, obviamente nosso foco sempre é o UBR3, tá? Porque é o ativo que concentra a grande maioria dos acionistas e o volume também, né? Só você olhar, nós temos 15,81 milhões de volume na UBR3 aqui na sexta-feira, tá? Verso 60 mil na UBR4, tá? Então realmente não tem muita comparação, né? O foco realmente é a UBR3, tá? Para fatos relevantes nós não temos muitas coisas, tá? Temos aqui notícias da movimentação, né? Cinco dias atrás a disparada, aí depois a correção, tá? Papo de elevação de participação acionária, essas coisas. Os próprios fatos relevantes também não tem muita coisa, mas o que nós temos aqui no gráfico talvez seja interessante, né? Temos aqui dois dias de pancada, uma sexta-feira de equilíbrio, né? Sexta-feira passada, foi passada tudo aqui? Então foi quarta-feira, né? Dia 23, dia 23D, não, dia 13, dia 13, eu tô perdido aqui, quarta-feira, é. Quarta, quinta, essa semana teve quatro dias, né? Teve uma quarta-feira de feriado, né? Tá bom, eu me perdi nos dias aqui, mas enfim, tá? Uma semana de paulada e marasmo e uma semana de ânimo carregado numa segunda-feira, dia 18, né? 67% de alta, onde chegou a bater mais de 100. E aí teve um pouco de correção, né? Nossa terça-feira 16,17 de correção, bastante coisa, né? Nossa quinta-feira 5% de correção, nossa sexta-feira 9,77 de alta. No gráfico semanal, tivemos uma resposta percentual até que relevante, tá, galera? 46% de alta, não é pouca coisa, principalmente se você comprou na região do R$1, tá bom? Pra quem é membro do canal, tenha acompanhado as movimentações ali com o IBR3, tranquilo. Na época da queda, aqui na semana passada a gente fez vídeo exclusivo pra área de membros, tá bom? E agora, nós estamos surfando um pouco da alta aí que ela já tem entregue. Não é muita coisa, não é milagre, mas pra quem sabe separar de repente investimento de especulação, consegue tirar uma graninha, enquanto deixa a posição de investimento lá parada, pausada, enfim, tá? O IBR3, quando a gente olha aqui bonitinho, começa uma tentativa de pernada de alta, tá? Galera, eu não sou fã de usar indicadores, tá bom? Gosto só de usar aqui o próprio gráfico. Mas pra quem gosta de indicador, eu vou fazer uma exceção. Se nós pegarmos aqui um estocástico lento, por exemplo, aqui embaixo onde tá passando meu letreiro, nós temos uma indicação por hora de compra, que obviamente nas linhas do estocástico, tá? Porque nós estamos sobrevendidos aqui, tá? Bem lá no fundo do poço, tá? Não sou fã, não acho que isso deveria ser uma métrica utilizada pra ainda mais, né? Investimento em o IBR3, tá? Mas há quem gosta de olhar e me falaram sobre isso, resolvi trazer aqui no vídeo, tá? Só que assim, vale lembrar também, né? Que já teve aqui um pouco de estocástico lento lá no fundo do poço, né? E olha lá o que veio depois. Entrou um pouquinho de pressão de compra e paulada. Claro que você não é burro, você sabe analisar um contexto, né? Então você vai entender o que aconteceu aqui no momento que foram liberadas ações ali dos credores, etc. Uma reprecificação na ação, tá bom? Pra o IBR3, galera, eu fico bastante otimista agora, o possível que dá pra ser, com arbitragem e venda de imóveis, tá bom? E o nascimento da nova empresa que ainda não foi concluído. E pro IBR4, a gente teve um pouco de divergência, e ela volta aqui numa movimentação muito similar à própria OIBR3, não percentual. Mas olha lá o gráfico, né, galera? Olha essa semana como foi praticamente idêntica, tá? Então, vale compra do IBR3? Olha, pra galera da especulação vale bastante, tá? Pra falar a verdade. Especulação aqui de volta pra região dos R$2,00, R$3,00. Talvez você pegue uma graninha legal. Pra galera do trabalho de posição, pra galera do investimento, né? Vai com calma, porque tem bastante coisa mais interessante pra investir. Inclusive, talvez eu faça um vídeo ainda hoje mais robusto aí de várias ações falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas só pra dar um overview geral, 46% de alta não é pouco, tá? E se ele repetisse, né, esse percentual, por exemplo, nós já estaríamos acima de R$2,00 na semana que vem. Mas eu acho que tem gás aqui pra entrar um pouco mais de compra em o IBR3. Vamos observar aí nos próximos capítulos. Vale lembrar, R$9,77 de alta. Com o Ibovespa bem animado ali na sexta-feira, R$1,74 de alta. E nós também esperamos que o IBR3 sinta um pouco do respingo positivo de um anúncio de pacote fiscal, ou seja, corte de gastos positivo pro mercado. Beleza? Deixa o like, suas opiniões. Tamo junto, vídeo rapidinho. Partiu.